Sessão para o jogo cancelado devido a chuva, retorna com Diane Cannon, Troy McCrory e os Muppets no filme de 1977, os Muppets na Idade Média. Oh, linda princesa, queres dar-me tua delicada mão em casamento? Oh, salói, salote, eu tô! Toma porquinha não, Mancebo! Miss Pig, voltemos para a Romelote! Agora não, sapo! Eu e o Homem de Arso estamos nos conhecendo! Um peixe chamado Selma Pai, o que é um Muppet? Bom, não chega a ser um Muppet, nem um Pet, mas puxa... Respondendo a sua pergunta, não sei. Por que eles fizeram esse Muppet aí de couro? Não é um Muppet de couro, é o Troy McCrory.